Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Aproveitando que você está de pé, abra sua bíblia comigo Na epístola de Tiago Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus primeiramente Ao evangelista Marcos, juntamente com a sua esposa Que me fez o convite de poder estar aqui ministrando a Santa Palavra de Deus Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mário, juntamente com a sua esposa Por dar confiança a mim para poder estar aqui em cima da tribuna Quero também louvar a Deus de rever alguns amigos, como o cooperador Tiago Deus abençoe Leve um abraço a sua esposa, a irmã Miqueza Epístola de Tiago, capítulo de número 2 Trago um abraço do meu pastor, pastor Valdemar Capítulo 2, verso 23, está escrito assim E a escritura cumpriu-se, a qual diz E creu Abraão em Deus E foi-lhe isso imputado como justiça E ele foi chamado o amigo de Deus E você dá um grito de glória Para confirmar a palavra Tome seu assento Esta campanha que se inicia hoje É uma campanha com um tema muito forte Sobre o tema Deus proverá Uma pronúncia com Abraão No capítulo 22 Ele fala ao seu filho Isaac Quando Deus ele pede O sacrifício No monte Moriá O interessante é que quando a gente se converte Quando a gente levanta a mão Em um culto Ou em casa Ou no culto no lar A gente levanta a mão Confessando a Jesus Como o único e salvador Das nossas almas Os primeiros cultos Que a gente observa A gente vai entender Que Deus ele gosta de fé Alguma pessoa Fala Olha, pra você Crer em Deus Você precisa ter fé Porque fé É o firme fundamento Daquilo que não se vê Mas se espera Assim também é Com o arrebatamento da igreja A gente não sabe Que horas é Mas a gente sabe Que vai acontecer E quem dera Acontecesse Neste momento O que é aquilo Que Paulo disse A igreja tessalônica Que dada a palavra de ordem Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Que ficarmos vivos Seremos transformados E arrebatados seremos E estaremos para sempre Com o Senhor nos ares Isso foi o que Paulo Falou a igreja tessalônica Mas para entender Sobre o arrebatamento Precisamos ter fé E fé é uma coisa Que é fundamental No cristianismo Porque fala de Cristo Porque fala Porque acredita Na ressurreição de Cristo E quando a gente Fala de fé A gente automaticamente Lembra do nosso Pai Abraão Quando nós falamos De fé Automaticamente A gente fala Do pai da fé O patriarca Chamado Abraão Aquele que Deus Mudou o nome De Abraão Para Abraão O interessante É que Quando eu comecei A meditar Na Bíblia Sagrada Eu descobri Que não é só Apenas Ele não é apenas Conhecido Como pai da fé Ele também é conhecido Como amigo de Deus E quando eu fui Pesquisar Na Bíblia Sagrada Eu descobri A epístola de Tiago Quando Tiago Está falando Sobre a fé Quando ele dá Uma Ele incentiva A igreja Daquele tempo Sobre a fé E ele fala A respeito de Abraão Mas não foi Só Tiago Que falou Que Abraão É amigo de Deus O próprio Deus Disse que também Abraão Era o seu amigo Onde Gustavo Em Isaías Capítulo 41 Verso 8 Quando Deus Ele dá Uma ordem A Isaías Para profetizar Sobre o povo de Israel Dizendo Isaías Fale para este povo Que para me seguir Tem que ter fé Tem que ter confiança Que para me seguir Não pode cochear Em dois pensamentos Porque assim Como eu chamei Israel Servo meu Tu Jacó Também elegi Semente de Abraão Abraão O meu amigo É assim que está escrito Em Isaías Capítulo 41 Verso 8 E debaixo desta palavra Eu quero profetizar E quero falar Do tema Dizendo O preço Para ser Um amigo De Deus Porque a palavra Amigo É muito forte Quando eu chamo Um vizinho De amigo Quando eu chamo Uma pessoa Que está dentro Da igreja De amigo Já é muito forte Quem dirá Ser amigo Do todo Criador O interessante É que agora Para a gente entender Um pouco dessa história A gente precisa entender O que foi Abraão Quem era Abraão O personagem Que Deus conta Você está cansado De saber Que Abraão Ele vem da Nona geração De cem Os netos Ou a geração De Noé A Bíblia vai dizer Que dentro Da casa De Abraão Ou melhor De Abrão Tinha um personagem Chamado O pai dele Chamado Iterá A Bíblia vai dizer Que os dois irmãos Arã e Neor Arã Acaba falecendo Na terra Antes de ir Para a terra De Canaã E Arã Ele deixa O seu filho Viúvo Ou melhor Deixa o seu filho Aquele chamado Ló A Bíblia vai dizer Agora Que Abraão Então agora Está junto Com o seu pai Iterá E de repente Ele ouve Uma voz Dizendo Abraão Sai da tua terra Sai do meio Da tua parentela E vai para uma E vai para uma terra Que eu vou te mostrar A Bíblia vai dizer Que neste período Abraão Estava na cidade De Caldeia No Ur dos Caldeus E a cidade De Ur dos Caldeus Na Caldeia Era uma sociedade Totalmente E profana Com fabricação De deuses Pessoas Orgulhosas Prepotentes Ou seja Eu vejo aqui Deus dizendo Abraão Se você se deslocar Sair do momento Ou da situação Que você vive Num local Onde é profano Num local Onde me entristece Num local Onde vai totalmente Ao contrário A minha vontade Se você me obedecer Eu vou edificar A tua casa Eu vou engrandecer O teu nome Deus está dizendo Para alguém aqui Saia do local Aquilo que te afasta Da minha presença Porque quando você Sai do local Que te afasta Da minha presença Algumas coisas Começaram a mudar Na tua história Deus está dizendo Para alguém aqui Saia do local Aonde não me agrada Saia da região Aonde totalmente As pessoas Começam a zombar Porque crente Que é crente Não tem amizade Com descrente A Bíblia diz Que você não pode Estar no meio De escarnecedor Você não pode Estar no meio Daquele zombador Você não pode Estar no meio De rodinha Com isso aqui Eu sei que você Veio aqui Não queria ouvir isso Eu sei que tem Muita gente Que vai falar Eu não ouvi isso Gustavo Eu não vim aqui Numa campanha Dizendo Deus Proverá Para você sair Lá do campo limpo Para falar aqui Sobre a minha Conduta da sociedade Fique tranquilo Porque não é Gustavo Que está falando É o próprio Deus Que está falando contigo E Deus está dizendo Saia da região Que te forma Saia da região Que vai totalmente Contrário A minha caminhada Saia daqueles amigos Porque quando você Tomar uma atitude E começar a ser Crente de verdade Eu vou prosperar Sua casa Eu vou abençoar Sua casa Eu vou fortalecer A tua estrutura E o que Deus Está dizendo Pastor Mário É Abraão Sai da tua terra E só por causa disso A gente já vê Que Abraão Não foi à toa Chamado pai da fé Porque Abraão Conhecia de deuses Abraão E conhecia de estátua Abraão Ele conhecia De coisas Espirituais Mais mundanas E de repente Ele ouve uma voz Só que a voz É diferente Quando você ouve A voz de Deus É totalmente diferente Quando uma pessoa Se converte Por causa de pastor Atomaticamente Um dia Ela volta Para o mundo Mas quando é Deus Dizendo Agora você vai Tomar uma atitude E eu vou lavar você Com meu sangue Remidor Que eu derramei Na cruz do cavalo Pode ter certeza A pessoa pode ficar Fraca na igreja Mas nunca Ela vai desistir E a bíblia Vai dizer agora Que Abraão Ele toma um rumo Pega então O seu sobrinho Ló Junto com a sua mulher Sarai E vai a uma terra Onde Deus Ele vai mostrar Com isso aqui Eu vejo Algumas coisas Exemplo Abraão não precisou De GPS Para ir a uma terra Abraão não precisou De algumas opiniões Da igreja Para ir a uma terra Não Ele apenas Seguiu a vontade De Deus O que Deus Está dizendo é Quando você parar De seguir a opinião Do seu vizinho A opinião Do seu pai A opinião Da sua mãe E começar a intentar E ouvir a minha voz O que eu tenho Para você Pode ter certeza Algo vai mudar Na tua história Algo vai mudar Na tua estrutura Algo vai mudar Na sua consciência A bíblia vai dizer Que agora No capítulo Doze Vem a chamada Mas no capítulo treze Acontece algo Totalmente Contrário Ao qual Abraão Estava esperando Veio a separação A bíblia conta No capítulo treze De Gênesis Que Abraão Um dia Estava dentro Da sua casa E de repente Alguém chama Abraão Dentro da sua tenda E fala Olha Os seus pastores E os pastores De Ló Estão brigando Quando Abraão Foi ver A discussão O motivo da discussão Era por terra Deixa eu começar A falar A igreja No século XXI Ela não cresce Ela engorda Porque ela não cresce Porque hoje As pessoas Não estão mais Com o alvo Dizendo Jesus Cristo As pessoas Não estão mais Centradas Com Jesus Cristo As pessoas Hoje querem cargo Dentro da igreja A pessoa Briga por cargo Dentro da igreja A pessoa Briga por causa De microfone A pessoa Briga por causa De cadeira Em cima do púlpito Diaconato Não leva céu Para ninguém Presbitério Não dá céu Para ninguém O que dá céu Gustavo É joelho no chão E boca no pó Se você acha Meu querido Que ministério Começa com microfone Na mão Está muito enganado Ministério Começa de madrugada Levando estrutura Criando estrutura Dando estrutura Porque é na oração Que você cria estrutura Gustavo Me dá uma prova Que é na oração Que me dá estrutura Ora A Bíblia Vai dizer Certo dia Que Ana Estava orando Ana estava clamando E Ana Se Ana Tivesse firmado Nas proclamações De Eli A Bíblia vai dizer Que certo dia Ana estava orando De madrugada E veio Eli Dizendo Cala-te mulher Você está bêbada Cala-te mulher Você não sabe O que fala Sabe o que Ana Diz eu Ana Ou melhor Eli Eu não estou bêbada Eu estou apenas Clamando a Deus Por um milagre Porque é assim Crente que não ora Vê Quando alguém ora Diz é louco Quando o crente Não é firmado Na palavra Vê alguém crente Indo no ciclo de oração Indo na santa ceia Indo domingo de manhã Na escola bíblica Domenical Dizendo é fanático Não é Ei eu quero dizer uma coisa Loucura para o mundo É sabedoria para Deus E o meu Deus gosta de loucura O meu Deus pega o que não é E transforma aquilo que é O meu Deus pega um barro E transforma naquilo diamante Talvez Deus está dizendo Para alguém aqui Se prepara Como o irmão falou Não é apenas o anzol Que está dentro da sua casa É uma rede inteira E vou começar a pescar Eu vou levantar E você vai se surpreender Uma coisa que meu Deus não quer É discutir por terra Dentro da igreja Uma coisa que meu Deus não quer É pessoas sendo As pessoas tendo visão Apenas dizendo Se eu pegar aquele microfone O bicho vai pegar Se um dia eu pregar no congresso O povo vai rodar Irmão Começa em casa Começa orando Começa buscando Porque culto não começa aqui O culto começa em casa Não adianta O que me espanta Pastor Mário É dia de domingo Evangelista Marcos O povo Fica a tarde inteira No Faustão O povo fica a tarde inteira Assistindo o jogo Do Palmeiras Do São Paulo E do Corinthians Aí quando chega Seis horas Diz-se Eu quero sentir A presença de Deus Não sente nada Porque O culto não começa aqui O culto começa em casa Gustavo Que mensagem é essa? É por isso que o Marcos Me chamou Irmão Eu acho Ele é meio doido De me chamar Porque eu sou louco Outros três ministradores Vão pregar aqui Totalmente diferente Eu tenho certeza Vão pregar maior ainda Do que eu Mas eu não posso deixar De falar aquilo Que Jesus Ele mandou eu dizer A igreja Tem que parar De ficar com as visões Em cadeira Com visões Na carteirinha Porque é isso Que destruiu A família de Abraão Abraão se decepcionou Dizendo Olha O povo está brigando Por cadeira E não é isso A igreja Tem que brigar Por alma A igreja Tem que brigar Por alma A igreja Tem que brigar Por alma Tem gente dizendo Um dia Um dia Quando eu Virar dirigente O negócio Vai mudar Um dia Quando eu subir Naquela Aquele púlbito O negócio Vai pegar Ei Romão Se acalma Jesus te usa Aí na cadeira Como Gustavo É Jesus te usa Aí para dar fruto Se Jesus te colocou Aí é para dar fruto Dá fruto Aí Dá fruto Aí Eu vejo Eu vejo Evangelista Marcos O coração De Abraão Totalmente decepcionado Porque Abraão Ele vai dizer Agora Ló Ló Escolha uma terra Porque o povo Está brigando Só que interessante É que na minha visão Ló Teve uma atitude Totalmente errada Por quê? Porque a Bíblia diz Que Abraão Ele tratava Ló Como filho E como um filho Ele deve ser Ele deve tomar Atitude Não Eu estou debaixo Da sua bênção Eu estou debaixo Da sua casa Eu não vou me separar Eu vou pegar Na mão do Senhor E junto A gente vai guerrear Na terra Onde Deus Mandou dizer Mas Abraão Se decepciona Porque Abraão Vê Que Ló Ele está com coração Na terra E dizendo Ló Ló Escolha agora Se você for Para a direita Eu vou à esquerda Mas se você for à esquerda Eu vou à direita Ló Que deveria ser um crente Que olhasse dizendo Não O meu negócio é a terra Chamada Cana O Ló Que deveria ser um crente Dizendo Não O meu alvo é a terra Que manda leite e mel Sabe o que Ló fala? Eu vou Num jardim Que parecia Ser o jardim de Deus Quem é? Sodoma e Gomorra Interessante agora Que Abraão Está sozinho Abraão Está sozinho E quando chega No capítulo 15 Eu vejo de madrugada Abraão chorando E de repente Deus veio animar Abraão Dizendo Abraão Da sua parentela Eu vou abençoar Abraão A sua história Eu vou prosperar Abraão olhou Dizendo Senhor Eu estou ouvindo isso Desde o capítulo 12 Eu estou ouvindo isso Senhor Jesus E não é duvidando Mas olha A minha semente Se envelheceu Eu vejo que o meu Mordomo Ele é Zé É ele que vai Tomar conta Agora na minha história Eu vejo que o meu Mordomo Ele é Zé É ele que vai Dar conta Ou continuidade A minha geração E de repente Deus fala Abraão A tua semente Será grande Abraão Sai da tua terra O interessante É que Abraão Fala A minha semente Se secou Quando a palavra Fala A minha semente Se secou Abraão Estava dizendo Eu estou velho Eu já não estou Mais com vigor E quando nós falamos De velho A gente fala De cansaço E quando a gente Fala de cansaço É porque alguém Correu a trajetória Alguém andou Ou alguém viajou E quando a gente Fala de viagem Ou alguém andou A gente fala De deserto Irmão Deus está dizendo Abraão É no teu deserto Que eu vou fazer Frutificar É no teu deserto Que eu vou Abençoar É no teu deserto Quando nós falamos De deserto A gente está falando De luta Irmão É na tua luta Que eu vou fazer Você prosperar Gustavo Me dá uma prova Que é na luta Aonde eu apanho Aonde eu sou Menosprezado Que Deus vai me abençoar Bora Primeira êxodo Capítulo Capítulo Primeiro Verso 22 Se não me fala a memória Deus Ele vai contar a história Para Moisés Em cima do monte E Moisés Começa a relatar Dizendo Que levantou-se um faraó Que não conhecia A história de José E esse faraó Olhou para o povo de Deus E disse Esse povo está crescendo Bora matar Bora destruir Mas Moisés Vai dizer Quanto mais afligia Mais o povo crescia Quanto mais apanhava Mais o povo se multiplicava Mas o povo se multiplicava Você pode estar na luta Mas Deus vai te abençoar Não para por causa da calúnia Não para por causa da fofoca Não para porque alguém não gosta de você O importante é que o meu Deus pensa de você O importante é que o meu Deus acha de você Se eu parasse para olhar os outros Se o Marcos parasse para ouvir a opinião dos outros Hoje ele não já estava aqui Se o pastor Mário parasse para ouvir a preocupação dos outros Se o pastor Mário parasse para ouvir a preocupação dos outros Hoje ele já não estava aqui como pastor Deus está dizendo É nessa prova É nessa prova que eu vou te abençoar É nessa prova que eu vou te frutificar É nessa prova que eu vou fazer você crescer Deus estava dizendo Abraão Abraão É na tua velhice Você quer ver Abraão Que eu vou te abençoar Sai da tenda Abraão E olha para o céu Tá senhor E agora Começa a contar Abraão Tá bom senhor Uma, duas, três, quatro, cinco Senhor não dou conta É assim que será A tua bênção nessa prova É assim que será A tua bênção nessa calúnia Quando o povo falar Parou Morreu Jesus está dizendo Parou nada Ressuscitou Ressuscitou Deus manda insistir no assunto Marcos Atos capítulo 12 A Bíblia vai dizer agora Que nasce um Herodes Chamado Agripa Agora Herodes Ele vê o povo de Deus crescer E diz Olha Eu vou matar o primeiro discípulo Que apareceu Apareceu quem tinha água Foi o primeiro discípulo A morrer a espada E de repente Agora ele encontra Pedro Diz Pedro Eu vou te matar Só que eu não posso Tocar na Páscoa Eu não posso te tocar Na Páscoa Então o que vai acontecer Eu vou dar uma sentença Dizendo Você morrerá Depois da Páscoa E de repente Pedro agora está dormindo A palavra dormindo ali Significa desanimado Desesperançoso E de repente Ele ouve uma cutucada Do seu lado Quando ele olha É o anjo do Senhor Dizendo Ei Pedro A última sentença Começar A derramar A derramar Suba Seródia Sobre na vida De crente Isso aqui agora Glória Contra Ló Você vai ver Alguém falar do seu nome Eu tenho que construir Eu tenho que construir os muros Você não pode parar Porque alguém está falando De você Você não vai parar Porque alguém Não gosta de você Quem te deu Esse ministério Foi ter Deus Deus vai fazer agora Ele vai fazer agora Cair um sono Sobre Abraão E nesse sono E nesse sono A Bíblia vai dar um nome Dizendo Conserto Deus começa a construir Algumas coisas Dentro da vida De Abraão E é neste texto Que eu quero meditar Um pouco com você Deus quer consertar Algumas coisas Na sua vida Deus quer começar A colocar coisas novas Dentro da sua trajetória Deus quer começar A moldar Uma nova forma De crente Porque eu costumo dizer Não adianta ser crente Da porta pra cá Tem que ser crente Daqui pra lá Não adianta Ter um vocabulário aqui E ter outro vocabulário Lá fora Deus vai tirar Essa desgraça Da sua vida Deus vai libertar você Deus vai transformar você Gustavo Que isso? É Paulo certo dia Quando instruiu A igreja de Roma Ele foi dar uma palavra Romanos capítulo 12 Verso 12 Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Com a senja boa Perfeita Agradável Vontade de Deus A palavra transformar Significa dar forma Aquilo que ainda está Desenvolvido Aquilo que ainda não tem forma A palavra transformar Significa dar um novo caráter A palavra transformar Significa ter um novo vocabulário Deus estava dizendo Abraão Agora que você me obedeceu Saiu da terra E ainda passou Essas lutas Fique tranquilo Na minha presença Eu ainda vou continuar Trabalhando em você Eu ainda vou continuar Abençoando você Por quê? Porque tem crente Que só acha Só de vir à igreja Já quer céu O povo hoje está com falta De memória O povo hoje está com falta De consciência Quando Jesus disse Ei, quer me seguir? Venha Negue-se a si mesmo Tô na sua cruz E siga-me É aqui que eu quero falar No capítulo 22 Quando Abraão Quando Abraão E até mesmo Abraão Dizendo Meu Deus E agora Eu lutei tanto Eu clamei tanto Eu lutei Eu disse Eu comecei a falar com Deus Desde o capítulo 12 Que eu queria ter uma semente E agora Ele toma essa semente minha É aqui que é o preço De um amigo Para ser amigo de Deus Porque às vezes Você tem que renunciar Aquilo que você mais gosta Para ser amigo de Deus Você precisa renunciar Aquilo que te faz bem Você quer ver um exemplo? A Bíblia vai dizer No livro de Tessalonicense Se não me fala a memória Que Paulo ele disse Olha Ele não teve persupação De ser igual a Deus Aniquilou a sua forma divina Veio entre nós E se fez carne Se Jesus Que é Jesus Renunciou a sua forma divina E se fez carne Quem sou eu e você? Para não querer renunciar as coisas É Porque o céu é tomada a força O céu é tomada a força E a Bíblia vai dizer agora Que Abraão vai olhar Para os seus moços Dizendo Olha Eu vou pegar o moço E vamos subir Até o Moriá Só que Abraão Tinha uma certeza O que Deus Ou iria mudar A opinião dele Ou se não Deus iria ressuscitar Isaac Por quê? Porque Abraão disse Nós voltaremos Nós voltaremos Sabe o que Deus Está dizendo Começa a ter fé Começa a ter fé Abraão não foi chamado De pai da fé A toa É por isso Que eu vejo Alguns crentes Infelizmente Aqueles crentes Com a cara De quem perdeu Batalha Aqueles crentes Que vem à igreja Achando que isso aqui É um teatro Achando que isso aqui É apenas um mero teatro Que os pastores São artistas E as pessoas falam Não Eu não acredito mais Eu não tenho mais Eu não posso mais Deus está dizendo Sai desse conformismo agora Em o nome de Jesus Eu posso Tudo E mais um pouco Sai desse conformismo Ah Gustavo Você está dizendo Para mim Que eu estou há 12 anos Dentro da igreja E já não consigo mais crer Porque todo dia Deus usa alguém Para falar Eu vou salvar tua casa Eu vou salvar tua família Eu vou fazer você Um grande pregador da palavra E de repente Agora eu comecei a acreditar Só que quanto mais Eu acredito Mais luta venha Quanto mais eu acredito Mais as pessoas me difamam Quanto mais eu acredito Mais Gustavo Eu quero ter um ministério Mas quando Deus falou Que eu ia ser um pregador Eu tive a primeira oportunidade E de repente Ele me faz passar vergonha Onde eu abri a bíblia E o texto saiu da minha memória Gustavo Deus disse para mim Que um dia eu iria cantar Os quatro cantos da terra Só que de repente Eu recebi a primeira oportunidade Agarrei esse microfone E eu passei vergonha Deus está dizendo Não é porque você passou a prova uma vez Que vai ficar passando Para o resto da vida Não é porque você Se entristeceu uma vez Que vai ficar entristecido Para o resto da vida É isso É o que Paulo viu A igreja de Filipenses Que isso Gustavo É Paulo foi pastorear aquela igreja E de repente